Colisão. Verão. Flávios. Moda. Cores. Você. Sapatilha Beira Rio, só 5 de R$ 9,98. Plataforma Rubi, só 5 de R$ 11,98. Tênis Nike, só 5 de R$ 29,98. Sapatênis Urban Life, só 5 de R$ 17,98. Tá usando no verão? Tem na Flávios. Tá usando no verão? Tem na Flávios.